Olá rapaz, eu tô aqui no meu canal do Kiki e Fala, Gabriel Vila, esse é o meu, eu não sei, qual que é o meu quarto, eu sei lá o que, eu acho que é o oitavo, sei lá, mas eu sei que eu tô gravando um vídeo, esse vídeo vai ser de como arrumar um trampo, e você, Matheus, você tá pondo o dedo na câmera, tá pondo o dedo na câmera, você não tá nem filmado, mano, Então galera, esse vai ser um vídeo de arrumar um trampo de, sei lá, de 11 anos, pra cima, seis anos pra cima, seis anos pra baixo não, seis anos pra baixo, é criança, é brilha ainda, eu vou te ver, quero, 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 já vai se inscrevendo, já vai se inscrevendo, dá like, inscreve no canal, ativa o sininho, e tamo junto, aqui vai ser ideias para você trabalhar, então, um rap, Primeira ideia Criar um vídeo no YouTube Gravar vídeo no YouTube Você pode ir no YouTube Só se você não conhece o YouTube Você só conhece o YouTube Então o YouTube Você vai lá Você vai no YouTube Você pode criar um canal Eu não vou achar como criar um canal Que tudo sabe E se você quiser Se você quiser aprender como criar um canal Vai Vai no No canal de tutoriais Eu não sou Eu sou de videogame Eu vou fazer esse negócio Vai ser só pra Arrubar um trânsito Primeira coisa que você pode criar um vídeo no canal No YouTube Você pode gravar vídeo Pra você ganhar Você pode ter mais de Um milhão de visualizações E Sem inscrito Você ganha No máximo Matheus, quase pôr o dedo na câmera, Matheus No máximo Sei lá Você pode ter O que importa não é o inscrito O que importa é a visualizações E o tempo que você grava Se você gravar mais de 10 minutos É uma coisa Se você gravar menos de 5 minutos Você ganha muito pouco Ó Tipo, você pode ter Um milhão de visualizações E Você Você tem Sei lá 5 mil 5 mil likes E 5 mil inscritos Você já vai ganhar uma boa quantia de dinheiro Você vai Sei lá Você pode ganhar Uns 320 reais No máximo Você pode ganhar É Vai aparecer os Os Vai aparecer os O tanto que você ganha aí Você pode Vai aparecer aí Você que vai aparecer aí Segundo Negócio Segundo 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 Não Segundo Segundo É Você pode Tá Vai Você pode Você pode vender Coisas Tipo Doce Salgados Doces É Nossa Espera Eu esqueci Quantos Negócio 5 informações Só na segunda Na segunda Você pode vender Doces Tipo É Não Não vou falar Não vou falar Você vai falar É Espera Você pode vender Pudim Na embalagem Você pode vender Você pode vender Sei lá 3,50 Um Um potinho Você Pode vender Chup chup Aquele chup chup Lá de Chup chup Aquele chup chup Lá de Leite condensado É bom demais Você Não um real caso você paga 15 reais um negócio você medir um real e vem e vem 50 unidades nossa história 50 pontos já você tá no começo aí né comecei começou do começo começa começa é já começa a estoura mas ele precisa vai ser aí ajuntando dinheiro vai comprando as coisas até você ajuntar uma loja como é ter uma loja aí você pode vender um cavalo que você quiser e terceira é terceira você pode você pode tipo nas redes sociais você pode você pode no facebook no instagram você pode no whatsapp até também se você vai e posta uma foto lá uma foto que você tipo você não quer como você também tem um videogame play 2 ninguém tá comprando aí você vai falar no whatsapp e posta foto fala aí você vai dar o valor tipo 34 você vai ver como é que tá o o p4 depende tá lá do leque ligasse se tiver se tiver dois controle e um p4 tiver bom você pode vender mil 500 o p4 e Facebook a mesma coisa se você tiver com smartphone você não quer você não quer se você você não quer usar você vai e vende por 2.000 conto mas se não se o smartphone tiver bom ótimo ótimo já com o notinho tudo aí você pode vender por 200 conto e a terceira não é a quarta e a quarta e a quarta negócio você pode você pode é não a escolha de salgados tipo coxinha coxinha você vai e vende o réu cada coxinha você vai comprar pode comprar queijo queijo mais barato queijo mais barato que é frango frango que esse frango lá eu vou só fazer coxinha ela não faz não vende porque eu não tenho dinheiro você pode vender coxinha pão de queijo você pode vender bolinho de queijo você pode vender bolinho de carne você pode vender você pode vender pode vender o salsicha e também você pode vender é sei lá mais coisa salgada lá você pode vender pizza você vai ir comprando a promoção no mercado no mercado lá no mercado que eu compro tá só a pizza pra pra fazer tipo tá tá crua aí você vai e faz você vai fazer é você pagar 10 reais na na pizza pra você já fazer aí você vai vendir com cada borda por 2 reais nossa é estouro aí é estouro não é 2 reais não vende por 5 conto aí você pode vender é o começo né e a quinta e última negócio você pode vender bebidas tipo limonada é limonada fica a mesma coisa pode vender coca é mais depende do negócio você pode você pode é ser uma bebida no celular essa bebida agora para beber ou não é você pode vender você pode vender é caldo de cana e vai vendendo muita coisa esse foi o vídeo é espero que o sininho de notificação e tamo junto galera e falow